Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Para ser feliz, um dos segredos é amar. Amar, estar em paz com todas as pessoas, ajudar as pessoas. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Que possamos aprender, nesse dia, a amar como Jesus. E esse é o tema de hoje. E para bater esse papo, aqui comigo, a Gisela Xavier, que já é de casa, pastora e psicóloga. Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda. Amém. Muito bom. Também vai completar aqui o nosso time, o Paulo Elias, que é pastor e líder do grupo de causas, grupo causas, Betânia. Tudo bom, pastor? Deus abençoe. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você e com todo esse público. É muito gostoso pra gente conversar, né? É, sem dúvida. Tanta coisa pra falar e algo tão leve. Vai ser muito bom poder passar essa tarde aqui com vocês. E vamos ter lá no nosso artesanato a Cristina Xavier. Ela vai fazer pra gente um palhaço de tampinhas de garrafa pet. Tudo bom? Tudo bom. Um prazer novamente estar aqui. É, acho que é a alegria também que o palhaço transmite, também é uma forma de amor, né? Verdade, presentear alguém, passar essa alegria, cores. É, o colorido. E fora amar o meio ambiente, né? É, tudo uma expressão de amor. Daqui a pouquinho, então, a gente vai aprender contigo como fazer esse palhaço com as tampinhas de garrafa pet. Olha que legal. Quantas tampinhas a gente não descarta, né? E essas tampinhas podem ser recicladas, mas a gente também pode usar pra outras coisas, usando a nossa criatividade. Então, a gente vai daqui a pouquinho aprender com ela. Vamos começar aqui com o nosso assunto. Como Jesus ama a humanidade. Que amor é esse, né? Que a gente ouve tanto falar, vive, sente. Ah, é um amor que faz a gente ficar de pé, que ergue. É um amor incondicional. É tão bom saber que ele ama a gente como a gente é, né? E que você pode... Porque a gente é falha, a gente é humano, mas ele tem sempre o solo, por causa da graça, né? Esse solo que faz a gente se sentir confortável. Mas ele é o que... Hoje tem que aprender a conjugar esse verbo, né? Amar. Porque falar que ama é muito fácil. Mas conjugar o verbo... E a gente sabe que a palavra de Deus fala, a gente até falou sobre isso ali muito rapidamente, né? Que no final o amor de muitos se esfriaria, não o nosso, mas o amor daqueles que não conhecem o Senhor. Então a gente não pode nem ficar assim, assustado, né? Por que você reagiu assim, assustado? Nós é que temos que marcar a diferença. Então diz que a própria criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, que demonstre esse amor em qualquer situação. Porque o amor que ergue é na educação com os filhos, é no relacionamento marido-mulher, com os amigos. É o amor. Não tem outra... Se você não sabe o que fazer, ama e depois o Senhor vai colocando as coisas no lugar, né? Mas como descobrir esse amor? Como a Gisela falou, né? Nem todos conhecem. Como é que a gente pode experimentar desse amor, o amor de Jesus? Amor, acima de tudo, é um atributo divino, não é? Criados a imagem e semelhança de Deus, isso está implantado em nós. A queda, a matriz original, deixou toda a descendência. Nós somos filhos de Adão também, com esse colapso. E o mundo, desde que mundo é, tem essa dificuldade de entender e, na verdade, não só entender, mas amar, né? E amar é emitir algo para o outro. O amor, ele precisa dessa ideia de refletir no outro. Compartilhar esse amor. Então, como a pastora citou, o amor entre homem e uma mulher, marido e mulher, amor de pai e filho, isso anda bastante... É difícil de encontrar numa dimensão ideal, né? O mundo carece, o mundo está carente de amor. O amor é o semelhante, o amor é o próximo. Acima de tudo, amar aquele que não pode dar nada em troca. Esse talvez seja um dos maiores desafios. O que eu acho lindo é os ensinamentos de Jesus, né? Ele fala assim, que mérito tem você amar uma pessoa que te ama? É normal, é só corresponder àquilo que está sendo te dado, né? Mas amar o inimigo, esse sim, né? Isso é uma virtude. É isso que Deus nos chama para fazer, né? Amar aquele que parece que não é digno de amor. Mas, na verdade, perante Deus todos são dignos de ser amados. E aí a gente descobre, como você perguntou, né? Como é que a gente descobre que o amor é através de nós, né? Daqueles que já também têm essa essência, porque a gente tem a imagem e semelhança do pai, tem esse DNA celestial. Então, a nossa essência tem que ser essa e mostrar. Você vê que um filho, quando ele está muito rebelde, não adianta você querer primeiro ouça, comece a amar. No ouvir você está demonstrando amor. E depois você começa a fazer alguma coisa, né? Porque ele tem que se sentir amado, e mesmo nas horas mais difíceis, né? O inimigo, como você falou, alguém que fala mal de você, alguém que faz você tropeçar, não sei o quê. Mas a única forma de você resolver isso é com amor. E o Senhor nos abastece desse amor. Você vê que o segundo mandamento, o Senhor fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas não é o amor que eu tenho por mim, o meu amor, que só quer as coisas para mim. É o amor que já foi derramado dele em mim. Aí eu tenho condição de amar você, né? Senão vai ficar parecendo um comercial de shampoo, né? Eu vou usar esse shampoo porque eu mereço, porque eu amo, não sei o quê. Não, é um amor que vem do Senhor. Então, quando eu estou transbordante desse amor, aí eu consigo amar o outro, né? É, pastor, eu acho que a palavra amor está muito deturpada, mal aplicada, né? É colocada em lugares meio que errôneos. A pessoa está apaixonada, diz que ela está amando. Então, acaba confundindo um sentimento pelo mandamento, né? Que é amar. Coloca pra gente, como é que a Bíblia ilustra bem isso? Então, a partir do ponto de todos os textos mais importantes que ressalta a ideia do amor, Paulo vai escrever a igreja de Corinto, no capítulo 13, ele traz pelo menos 15 itens do que seria o amor. É uma espécie de termômetro, né? Ninguém ama da mesma maneira que a outra pessoa ama. Então, essa intensidade com que você, Luana, pastora, que ama, cada um de nós que estamos aqui no estúdio, cada um dos nossos telespectadores, né? A forma como ele emite esse amor para o outro vai depender dessa temperatura com a qual ele lida, com as ideias de que o amor não arde em ciúme, não se enfana, não se ensoberbece, não trata mal, tudo cria, tudo espera, tudo suporta. Nessa lista de Paulo escrevendo a igreja, falando desse amor de Deus por nós, e como lembrou aqui a pastora, desse amor que nós temos que ter por nós, os semelhantes. Quando Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 5, no verso 14, ele resume toda a Bíblia num só contexto. Amar ao próximo. Ah, mas e amar a Deus acima de todas as coisas? Se eu digo que amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, mentindo, estou e, portanto, já desconsiderando aquilo que de fato deveria ser feito. E como jornada em missão à vida, especialmente aquele que tem a revelação da graça, do favor de Deus, entende o que é amor, eu vou passar a viver na tentativa de fazer com que aqueles que precisam conhecer esse amor, se vejam atendidos a partir de uma dinâmica de vida. Como missionário, como alguém que lida com missão o tempo todo, me lembro de um efeito, numa das evangelizações, uma menina foi na rua e se aproximou de um morador de rua. Levou um folheto e disse a ele, o senhor sabia que Jesus te ama? Ele pega o folheto, olha para a menina e diz, bom, eu sei que Jesus me ama, mas e você, me ama? Porque, na verdade, muitas vezes nessa relação religiosa, nós temos a tendência de transferir essa responsabilidade de amor para Deus. Mas a nossa parte nisso tudo é contribuir de alguma forma para que esse amor seja materializado. E, na verdade, quando ela está entregando aquele folheto, ela está dizendo que ama, mas não entende isso, né? Porque, quando a gente começa a ver a palavra, eu, pelo menos, tenho trabalhado isso na minha mente, eu quero o bem para o outro, já quebra, porque eu quero o bem para todo mundo, né? Mas a pessoa tem muita dificuldade de falar, eu te amo, mas não tem tanta dificuldade de falar, eu quero o bem para você. Então, se você conseguir ver ou amar como isso, você diria para qualquer pessoa. Mas a gente restringe o amor apenas para os nossos familiares, apenas para o nosso parceiro, né? Quando, na verdade, nós somos chamados para amar, né? Como Jesus nos amou. E amar é mais do que um sentimento. Claro, o sentimento é parte integrante desse conjunto, dessa obra de Deus, que é o amor, né? Dessa ideia do que Deus nos mostra ser amor. João 3,16 lembra a gente disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Amar, portanto, é se dar. É abrir mão, renunciar de você, de suas vontades. Lembrando que a matriz está deturpada por tendência. Eu não quero amar, baseado na minha natureza humana caída. Mas em Deus, e portanto, por essa graça, eu aprendo que amar é um esforço do qual eu tenho que emitir um propósito de vida na direção daqueles que mais precisam da gente, né? Nós que estamos envolvidos, portanto, o nosso nome, né? Ministério Causas da Igreja Batista Betânia. O que o Ministério Causas, por favor? Então, o Ministério Causas, ele é um projeto de missão da Igreja Batista Betânia, ali na Sulacap. Nós estamos sobre a liderança do pastor Neil Barreto. Eu sou pastor de missões da comunidade. E nós trabalhando... João Vasco, todos os membros da igreja. É. Então, nós temos trabalhado com essas ações que emitem um esforço da evangelização, mas como uma proposta de evangelidade. De falar do amor com menos palavras e mais atitudes. Amém. Então, no contexto da comunidade, pela relevância que a nossa igreja tem para a comunidade onde ela está localizada. A própria comunidade responde isso em uma pesquisa feita por uma organização independente que se aproximou de nós e nos entregou um documento dizendo, olha, a comunidade aqui reconhece vocês como a instituição que mais atende as necessidades dele, que cuida da comunidade. Então, nós trabalhamos com a comunidade local no lixão de Gramacho, não tão distante daqui, coisa de 30, 40 minutos, numa região esquecida pelos governos, de igrejas que, inclusive, exploram a necessidade dessas pessoas. Nós estamos lá para acolher, cuidar dessas pessoas, da educação, da saúde, dar uma visão esportiva, um contexto de cidadania. E pregar o evangelho nessa dimensão. Para as pessoas que quiserem conhecer melhor esse ministério, a gente pode... Então, é só entrar no Facebook, Ministério Causas, escreve Causas, hashtag Causas, você vai encontrar lá. Nós estamos, por exemplo, agora caminhando para a Índia. Segunda-feira eu embarco, vou para uma missão na Índia, onde nós temos... Depois vem contar aqui para a gente como é que foi a experiência. Com certeza. Já foi na Índia? Sim, já é a minha terceira vez indo lá. Nós estamos trabalhando com Dalits, que é um povo bastante subjugado, de uma subcasta, reconhecido como intocáveis na Índia. Nós trabalhamos na libertação de crianças escravos sexuais, na integração dessas crianças num projeto de escola, de educação. Nós estamos trabalhando na prevenção, ao trabalho escravo, todas as questões que envolvem esse problema bastante sério no mundo hoje. E especialmente com essas crianças também, que elas são vítimas do tráfico de órgãos. Muitas delas são... Elas são tomadas à força, ou até os próprios pais, que é muito comum isso na Índia, entre os miseráveis, de entregarem seus filhos nos templos voltados para algumas entidades. Essas crianças serão usadas como objetos tanto da área sexual, como do trabalho escravo, bem como algumas delas serão assassinadas por questão dos órgãos, porque o tráfico de órgãos internacional na Índia é um grande desafio. Mas é algo real que a gente precisa despertar. Então nós trabalhamos no cuidado dessas crianças. Nós temos um projeto com 26 mil crianças, estudando nas nossas escolas, preventivamente evitando esse contato com essa vulnerabilidade social que existe lá, através do projeto do Dignity Freedom Network, que é uma das representações nossas aqui de Betânia, no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, onde sou responsável. E nós estamos indo à Índia nessa próxima segunda-feira, no dia 5, para continuar esse projeto. Com as concessões ficamos muito inspirados, né? E amar isso é também se envolver em causas que fazem a diferença. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. No Espaço Feminino de hoje estamos falando Amar como Jesus, esse é o desafio. Será que é tão difícil assim? É possível? Que amor é esse? Eu acho interessante quando ele fala na palavra, que perguntam para ele, mas quem é o próximo? Amo o teu próximo como a ti. Mas quem é o próximo? E aí ele vem com a parábola do pós-samaritano, né? Então, assim, várias pessoas passam com aquele homem que estava precisando de cuidados, e ninguém ajudou ele. E eram pessoas de diferentes tipos, mas de repente chegou um sem muita instrução, aquele que talvez ninguém esperasse tanto dele, e ele olhou para aquele homem que precisava de cuidados e se aproximou e ajudou. Será que a gente tem feito isso da maneira correta? É. E a gente tem que primar por isso mesmo, né? Por exemplo, um projeto tão grande assim como o do pastor, né? O pastor Paulo, e ontem eu estava na Pernetal, que nasceu um nenenzinho lá de uma família da nossa igreja, eu fui lá, aí desci para comprar flores, né? E eu vi que uma senhora estava lá dentro, que estava vendendo, e ela, mas ela estava tão acuadinha, aí eu cheguei e comecei a conversar com ela, eu vi que não tinha muita coisa, aí ela começou a contar a história dela, né? Porque eu falei que achava que conhecia, vocês meio que achavam, e realmente ela mora no mesmo bairro que eu. Eu falei, eu devo ter te visto, mas ela sabe que naquela hora, quando eu comecei a falar, ela começou a contar a história dela, o tempo que ela estava lá e tudo, aí eu falei assim, ah, mas eu vou profetizar na sua vida. Olha, mas ela começou a chorar, e a pessoa que estava do meu lado nem é cristã, também começou a chorar, mas ela falou assim, olha, quando vocês entraram, eu senti tanto amor, mas e você veio profetizar. E ela creu, quer dizer, são pequenas coisas que você faz, que eu nem pensei que ela ia ficar daquela forma, e ela absorveu e creu que ela vai receber aquilo que ela estava pedindo no coração dela, que o senhor estava tentando para a causa dela. Ela me contou qual era a causa, aí eu falei assim, gente, eu desci para comprar um lança rapidinho aqui, e a gente demonstra esse amor, e às vezes o próximo, que o senhor lembra, quem é o próximo? Às vezes é aquela pessoa que você já até desistiu na sua família, sabe? Eu sempre digo, aquele tiozinho que mora lá no fundo do quintal, que você já não liga mais, que dá aquele dinheirinho todo dia, e aqui não adianta nada, que você desiste dentro de você, vale a pena a gente não desistir, porque nós não podemos convencer, quem convence é o Espírito Santo, então a gente tem que fazer o nosso papel, que é amar. Agora, isso é muito bom, eu estava escutando um debate, no carro vindo para cá, e dizendo lá, como é que nós temos que fazer, um pouquinho falando de amor também, e realmente, a gente precisa cada dia mais, começar a falar, Senhor, a criação, eu gosto desse versículo, geme pela nossa manifestação, que a gente possa ser mais do que parecer, entendeu? E aí ela falava de substituir hábitos, você tem que ter hábitos para tirar alguma coisa compulsiva na sua vida, então começa a amar, você vai ver que o retorno, ai, é uma coisa que satisfaz tanto, você vê que alguém... E amar tem a ver com deixar de ser egoísta, e trabalhar todas essas áreas da nossa vida, ainda que são carnais, né? Você tira o foco de você, né? É, olhar só para si e abrir, e às vezes tem pessoas que estão até entrando em depressão, porque elas veem só elas, e não veem que elas poderiam estar fazendo tanta coisa, né? Na verdade, o privilégio que elas vivem, não é o que muitos vivem, e quem sabe ela pudesse usar desse privilégio para instruir, fazer como o pastor estava falando, agora está indo um casal para a Índia, será que você está disposto a abrir mão, né, da sua cidade de Natal, para dedicar a sua vida para outras pessoas? Eu fui para Bolívia, e não é a Índia, é uma coisa bem menor, fui no lixão de lá, uma necessidade enorme, e eu falava, Senhor, parece que tudo que eu fazia, parece que era muito pequeno, sabe quando você quer... a necessidade era tão grande, que era para dormir era difícil, porque a gente queria ficar lá o tempo todo... Mas o próprio, eu creio que o próprio chamado pastoral, é muito isso, sabe, você dedica a vida, a falar de Jesus, porque eu acho que a maior expressão, que a gente pode compartilhar de amor, é Jesus. Então, você citou uma coisa muito importante, talvez um dos textos que emita um esforço para a gente refletir, a parábola do bom samaritano, ela é citada por você agora há pouco, dá a ideia dessa ideia do próximo, quem é, e como eu faço pelo próximo. Próximo não é aquele de quem eu estou perto, mas é aquele de quem eu me aproximo. O texto fala de dois líderes religiosos, fala do sacerdote, fala do levita, fala de duas figuras típicas... É um homem que estava predisposto a ajudar, de quem se demanda o maior exemplo de amor e atitude, porque se vivem e falam em nome de Deus, eles deveriam pelo menos demonstrar. Vamos imaginar, traz essa parábola para um contexto de domingo, cinco horas da tarde, cinco e meia, o culto vai começar às dezoito horas. O pastor sai de casa, preparou o sermão a semana inteira, correndo por causa do horário, ele estudou muito, então ele tem que entregar uma palavra consistente, ele tem que ensinar, afinal de contas ele estudou, fez teologia, ele se preparou para isso. Mas tem, o que é muito comum numa cidade como Rio de Janeiro, alguém que é assaltado, e que está ali, que não só o meliante tomou um celular, tomou um relógio, mas ele agrediu, que é muito comum. Por muitas vezes, só de olhar para eles, eles estão muito violentos, por várias razões, eu não quero discutir o caso aqui, e vão lá e agridem a vítima. Foi exatamente isso que aconteceu, o assaltado no caminho, foi não só extorquido, foi mal tratado também, mas também foi, viveu como vítima de uma agressão. O pastor está indo para o culto, e ele vê essa cena, mas ele está com um compromisso com a religião, então ele acha que Deus vai fazer algo por essa pessoa. Então ele transfere para Deus essa responsabilidade, porque ele vai orar na igreja, ele vai talvez fazer alguma coisa. Passa depois o ministério de louvor, que se dizem levitas, eu tenho outras questões sobre isso aí, que está talvez com a baqueta na mão, com o baixo nas costas, estão até ensaiando a música, e encontram mesmo a cena, mas tem um compromisso com a religião. Mas vem alguém de quem menos se espera, talvez um religioso de uma outra religião, inclusive aqueles em que alguns evangélicos estão tacando pedra, aquele que a gente diz que vai para o inferno, esse para e só corre. Talvez, por exemplo, vamos traduzir para os dias de hoje, o samaritano coloca em cima do seu animal, hoje seria um carro, a pessoa está suja de sangue, vai comprometer o estofado do carro, a poltrona do carro, a cadeira, vai ter que socorrer, aí leva para um hospital público, chega lá, não tem atendimento, o que ele faz? Ele vai para um hospital particular, e aí ele entra numa dívida, porque o samaritano faz dívida em detrimento da necessidade do outro, que ele não sabe quem é, mas ele entende que é um ser humano como ele. E esse é o maior comportamento de amor. Ele então traduz para a gente essa ideia, bom, o próximo não é aquele de quem eu estou perto, eu posso estar perto de vocês aqui e não querer me aproximar. Próximo, portanto, não é proximidade, é aproximação. Eu me aproximar daquele, para quem e de quem precisa do meu socorro, da minha ajuda, da minha atitude. Isso é uma atitude de amor, isso é aproximação, e é isso que Jesus quis dizer. Próximo é aquele de quem eu me aproximo. Então, essa é uma leitura que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente faz isso para o nosso casamento, sou casado há 26 anos, quanto eu estou perto de Cláudia, de minha esposa, quando eu me aproximo das suas necessidades, das suas alegrias, divido isso com ela. Com meus filhos, Ana Carolina e João Paulo, com a igreja. E é muito espontâneo, né? Exatamente, com as pessoas. Então, são atitudes de amor. Mas esse é o desafio, é o estranho, né? É uma pessoa que você não conhece. Mas o que eu acho interessante, que a gente vê, às vezes, muitas vezes, se faria por um cachorro, né? Por um animal, às vezes, na beira da estrada. E, às vezes, a pessoa não está disponível para uma pessoa. Seria a violência e a correria, a vida que nós estamos levando hoje em dia, que tem atrapalhado e nos afastado desse amor? Eu, fez sim. Porque, às vezes, a pessoa já foi tão magoada, entendeu? E ela se fecha e endurece o coração. Entendeu? E ela começa a agir em cima disso. Eu escuto muita história, por causa do consultório, né? Mas as vozes do passado ficam ali em cima e modificam comportamentos mesmo. Entendeu? Não, você vai passar por isso, porque eu passei também, né? Entendeu? Não alivia até a situação familiar, os filhos, porque passou por situações que, deixou o coração muito duro, né? E a gente vê pessoas, às vezes, você quer ajudar alguém, mas você não sabe se é verdade, se ela está fingindo, se ela é um golpe. Porque já passei por situações de ver um pai com um filho, que estão aparentemente bem vestidos, mas, na verdade, eles pediam o auxílio para aquele momento, não é só para agora, é hoje, aconteceu isso agora com a gente. E, na verdade, era o golpe que eles estavam fazendo. Então, assim, às vezes você fica com medo de se aproximar, principalmente nós, mulheres, porque nós somos mais frágeis, né? Nós somos mais emotivas, mais envolvidos, nós nos desenvolvemos emocionalmente com as pessoas e aí, de repente, somos mais fáceis de cair num golpe. Então, assim, como ter esse cuidado, pastor? Porque a gente quer ajudar, mas a gente precisa ter esse cuidado de saber como, onde. Quando você falou do bom samaritano, não necessariamente aqueles dois eram pessoas ruins. Naquele momento, não ajudaram ele, né? Mas podem ajudar em outras oportunidades também. Como é que a gente faz isso? Eu já ajudei uma mulher na rua umas duas vezes já. Se eu vejo alguém apanhando, eu não sei o que acontece comigo. Olha, não sei. Não pode, né? Ninguém pode apanhar. Mas aí eu posso apanhar também, né? Então, eu estava botando a gasolina e aí, quando eu vi aquele homem batendo tanto na mulher, eu falei assim, como é que é o nome dela? Falei, o rapaz já me conhecia, o frentista, ele falou assim, ah, se ela não vai mais não, não vai lá não, porque ela já está acostumada, isso aí é todo dia. Eu falei, ninguém acostuma com agressão, né? Então, eu falei assim, não, eu vou lá, me diz o nome dela. Aí ele me falou e eu fui lá e era um nome, era Cecília, mas eu nem lembro porque era um apelido que ela tinha. Aí eu cheguei e falei assim, vamos dizer Cecília, Cecília, você quer vir comigo? Cheguei, mas eu estava arrumada para ir para o consultório, estava toda arrumada, né? Ele pensou que eu era oficial de justiça, alguma coisa. Intimidou, né? É. Aí eu cheguei para ela, você quer vir comigo? Aí ela falou, eu quero. Aí ele ficou olhando para ela assim, ela levantou, olha que eu solto, ela era muito mais alta do que eu e veio correndo, mas ela estava toda machucada. Aí vai para o Rocha Faria, lá em Campo Grande, onde eu moro, não tinha. Como é que ela ia ser atendida ali também? Mas sabe, ela foi, mas eu fui um pouco temerosa no carro, porque aí eu estava vindo, eu estava indo para o Leblon e aí eu deixei ela no Novo Rio. Gente, mas a nossa experiência ali no carro foi assim, tremenda. Ela até bem pouco tempo ligava muito para mim, porque ela conseguiu viajar para Minas para voltar para a filha dela, conseguiu sair desse homem, entendeu? Então, mas na hora, depois que eu vi o que eu fiz, muita gente falou, mas podia acontecer isso, mas se você não dá o primeiro passo, eu falei assim, vai comigo. E aí ele vê, já aconteceu também de eu chegar e o pessoal não querer vir. E a pessoa continua, entendeu? Mas... Agir com boa intenção sempre, é esse o caminho, pastor? Então, amar é correr risco o tempo todo, em todos os sentidos. Nesse caso, olha o risco que ela correu, o risco de eu perder, o risco de eu morrer. Ser enganado. Ser enganado, mas é isso. Faz parte, né? É você sair de você para ir para o outro. Jesus, é o exemplo disso, deixou sua glória, deixou todo o conforto do céu. Amar é sair da zona de conforto para ir para uma zona de risco. É troca de ambiente. E você acredita que ela gostou do meu perfume? E o perfume que eu usava na época era aquele 212 que tinha aquelas duas, assim, separadas. Aí eu dei uma para ela. Mas você acredita que depois de dias eu vi que ela não levou? Ficou debaixo do carro. Acho que ela me experimentou. Então, eu tive um misto de coisas ali com ela. Porque a gente conversou muito, ainda acabei levando num amigo meu para fazer os curativos nela, né? A sorte que eu tinha um amigo que estava no consultório naquela hora. Aí ele foi lá, ajudou. Mas foi coisa de Deus. E já teve situações de eu chorar porque eu vi que a pessoa... Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. A gente vai para um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o amor, amar como Jesus. que tal demonstrar amor pelo mundo e para alguém, né? Estou aqui com a Cristiana... Cristina, Cristina. Cristina, Cristina. E ela vai fazer para a gente um palhacinho que é com as tampinhas de garrafa PET que a gente, então, está fazendo aqui uma... Aproveitando, né? O material que podia ter jogado no lixo. E se torna uma coisa alegre também para enfeitar o quarto de uma criança. Até mesmo presentear alguém, né? Isso, isso. É uma coisa que é prática e dá para a gente fazer. Então, pronto. Fala um pouquinho do teu trabalho. Eu trabalho utilizando exatamente com... O meu foco é a sustentabilidade, né? Diminuir o lixo no meio ambiente, né? Então, utilizo, nesse caso, para coisas menores, utilizo as tampinhas da garrafa PET. Faço também coisas puffs com as garrafas PET. Olha. E trabalho utilizando pneu, caixote de feira, tudo que já está a ponto de ser jogado fora, eu posso transformar em artigos de decoração e imóveis. Legal. Então, pronto. Viu? Essa é a minha arte. Mas você tem esses produtos que você faz para vender? Faço, faço para vender, para presentear. Então, pronto. Essa é a intenção. Atualmente, eu sou... As pessoas recebem de presente, de aniversário, de Natal, tudo, coisas feitas por mim. Aquilo que não tem valor, você dá valor. Claro. Com teu amor. Então, tá bom. Bom, para fazer esse palhaço de tampinhas de garrafa PET, a gente vai precisar de 40 tampinhas de garrafa, 1 metro de arame, número 20, 1 garrafinha PET, 1 tampa de amaciante para roupas, 1 ferro de solda, 1 ferro de solda, 1 alicate, 1 alicate de corte, cola quente, tinta metálica relevo de várias cores, 1 pedaço de fita de cetim, 1 pedaço de fita de cetim fina. É para fazer o enfeite depois no... Só isso? Só. Então pronto. Então vamos lá? Como é que a gente faz os palhaços? Estou curiosa. Eu, para as perninhas do... Eu divido o arame em três pedaços, né? E pode usar a criatividade, né? Isso. Ali você fez todo o verdinho com as pontinhas diferentes. Ali é vermelho. Aqui é vermelho. Eu fiz um outro também todo colorido. Esse também vai ser todo colorido, que vai ser conforme a disponibilidade de cores de tampas, né? E hoje a gente tem várias cores, né? Várias cores. Eu vou já furar só algumas para mostrar como é que faz. Que elas também vão ser utilizadas aqui no... Que a gente utiliza para fazer um palhaço desse seis tampinhas. São com dois furos, que são para as extremidades que a gente utiliza em algumas partes do corpo. E o restante é tudo de um furo só. Esse material que você está usando para furar é o quê? Esse é o ferro de solda. É o ferro de solda. Então a gente já faz a... Tem outras formas de fazer o furo, mas o mais rápido. Esse não dá para a gente botar uma criança para ajudar. Não. Mas pode ajudar na hora da montagem. A criança a gente deixa até ela escolher quais as cores que ela vai querer, né? Fazer o desenho no rosto do palhaço. Ficou muito fofo esse desenho. Essa parte eu já vou desligar porque o ferro de solda só foi para furar algumas tampas que as outras eu já... Está quente. A pessoa que não tem esse ferro de solda pode fazer como? De falar que essa é a forma mais eficiente. É. Mas eu posso fazer... Você pode fazer com a... Com a ponta do próprio... Com o preguinho. Bater com o martelo? Com o martelo. Né? Porque é um furo bem pequeno. Ou esquentar o preguinho. Ah, também pode esquentar, mas isso é o que eu falo. É perigoso, né? Vai ficar... Porque aí você tem que o segurar com alicate. Eu já fiz. Quando eu não tinha o ferro de solda, eu já fiz assim. Esquentava. Eu não pego, esquentava na ponta e colocava. É uma forma, né? É uma forma. É uma forma, porque o ferro de solda já pode ficar um pouco mais caro, né? Porque a pessoa pode estar em casa e nunca fez, né? Aí é um recurso mais carinho, né? É um equipamento mais carinho. Então, de repente, começa aí... A gente vai procurando... Com essas alternativas. A gente não deixa de fazer. É, não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Tem que usar a criatividade, graças a Deus, o brasileiro. É... Não é o jeitinho, não. É a inteligência. E a criatividade, né? Então, aí, essas duas pernas que eu já montei, para cada perna, eu utilizo sete tampinhas com um furo e uma tampinha com dois furos aqui na ponta. Só mostra aqui para a gente o que você falou da pontinha, das extremidades. É, aqui estão os dois furos. Eu coloco o arame para poder fazer a emenda aqui para ele ficar firme e vou encaixando as outras tampinhas, tá? Agora, vou passar por um de dois furos para encaixar as pernas para poder fazer o corpo. É, eu estava vendo uma pesquisa que fala sobre essa questão, né, dos descartes e como as pessoas têm utilizado o canudinho sem necessidade. Ah, o canudinho. Inclusive, foi encontrado numa tartaruga, no narizinho de uma tartaruga, o canudinho. Eu sofri com aquela reportagem. O de papel é bacana, né? É. Então, esses canudinhos, eles são muito complicados. Se você puder evitar tomar um canudinho, por exemplo, um suco no restaurante, num copo de vidro, para que tomar um canudinho? Que mania esse povo tem de dar canudinho para a gente tomar o suco de laranja? Eu evito. Não. Eu evito. Uma latinha, né? Uma coisa assim. Evite usar o canudinho. A latinha também eu uso tudo. Se a gente economiza, é, pode ser na latinha, mas a latinha diz, ah, que não sei o que, a coisa da bactéria. Enfim, evite. Vamos, né, contribuir também dessa forma para o meio ambiente. Aí aqui a gente usa, botou uma de duas tampinhas para fazer a união e aqui vai passar, com os dois, vamos passar para o corpo. Vamos ficar... Colocou os dois, os dois arames de um só... É, vai juntar aqui e vamos passar. E vamos revezando nas cores. Aí são oito aqui. mais colorido, com uma graça. A gente vai fazendo... A cor, é como estavam falando aqui, as palavras de vocês, o amor se expressa de várias formas, né? E você levar alegria para uma pessoa... De maneira simples, né? É uma forma simples. tão extraordinária. É. É algo simples. Na verdade, um abraço, né? Um abraço, um olhar no olho, um tudo bem de verdade, né? Tá tudo bem, não é só querer, ah, tudo bem, passa. Não, né? É você perguntar e sair andando e você não ouvir a resposta. É, querer ouvir a resposta. Isso é importante. Um, dois, sete. Um, dois, sete. Um, dois, sete. Oito, e agora vamos... Só recapitulando. Na perna tem oito? Não, não. São sete de um furo com um de dois furos. Aqui são oito de um furo e dois... Dois, tá. De dois furos. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vou pegar... Cadê esse outro? Que esse que vai fazer os braços? Então, ela já fez aqui as pernas. E o corpo. E o corpo. Agora eu vou encaixar. Agora você vai encaixar. É, eu vou encaixar aqui pra sair os braços. E esse palhaço foi você que desenvolveu ou você aprendeu? Não, foi... Aprendi no... Pela internet, pelo YouTube, né? Uma pessoa fazendo. Eu fiz algumas modificações em relação às... aquelas... As instruções, aumentei um pouquinho o número de tampas, mas saiu. Já ficou maior, né? É, é. Aí sai. Acho legal também isso, a gente compartilhar o nosso conhecimento. É, foi passando. Algumas coisas a gente aprende com outros as ideias e você vai botando a sua assinatura, né? É, o seu toque. É, o seu toque. Você vai modificando algumas coisas. Eu já botei alguns enfeites nos palhaços, assim, que eu falei assim, palhaço sem um laçarote, eu acho que não é aquele palhaço que a gente conhece. Tem algumas coisas que a gente acha que tem que ter, né? Tem que ter. São características que a gente tem que fazer. O nariz vermelhinho. Isso, que a gente tem que fazer. A pintura. Característica. Que tem que fazer. Aqui eu vou usar. Porque daqui vai ser encaixada... A tampinha de amaciantes vai ser o chapéu. É igualzinho o chapéu. Nunca tinha imaginado esse. Muito legal, muito legal. Tem coisas que já ficam prontas, né? Aqui a garrafinha que eu falei, outra garrafinha pet é exatamente para fazer a cabeça. Aqui o saco plástico vai ser o cabelo. Essa garrafinha pet é de refrigerante, de 600. É, daquelas menorezinhas de água mineral. Essa daqui foi de uma água mineral. Aí eu já fiz até o desenho com a canetinha. Já fica no formato. A gente vai aproveitando tudo. Dá até, dá para servir de água. E aqui eu já vou... Porque ainda nem você usou outro formato, um formatinho diferente, mas ficou bom. Foi, foi da garrafa que tinha. Aí aqui a gente já começa a enfiar as coisas dos braços. Essa bem redondinha fica bem certinho, né? A cabecinha. Gostei. Essa de garrafa de água mineral. Aqui para os braços são seis... São seis tampinhas. dois... Uhum. Vou botar aqui mais verde. Seis. O arame, tu falaste que é o vinte? É. O dezoito, às vezes, também é mais... Pode ser mais maleável, conforme o número, se você quiser. Mas eu tinha esse, faço com esse. Ah, tá. A gente faz com o que não é tão duro. Dá para... Uhum. Muita coisa eu poderia fazer com o alicate, estou fazendo com a mão. Uhum. Tá vendo? Então, estamos aqui aprendendo a técnica da Cristina Xavier fazer um palhaço de tampinhas de garrafa pet. Então, aquilo que você descartaria, jogaria no lixo. A gente já pode utilizar... Como iria o ambiente que você está fazendo. A gente pode fazer para... Um brinquedo, né? Um brinquedo. Porque... Um enfeite, um brinquedo. Sendo de arame, a vantagem de ser de arame é que você pode modelar ele para sentar ou para ele ficar em pé. Tem posições que você pode colocar. E você trouxe para a gente mais um exemplo ali, né? Isso. A luminária. A luminária que também eu fiz de garrafa pet. Agora você vai fazer o outro braço. O outro braço. E depois eu encaixo a cabeça. Roupa colorida você pode jogar. Então, sempre assim, né? Você tem que tomar cuidado de colocar na mesma ordem. A perna direita com a perna esquerda. Mesmo desenhinho, né? É. Agora, as cores aqui por ser... por ser um palhaço, né? Aqui o acabamento, ó. Presta atenção. Virou ali. A gente vai colocando e vai puxando aqui por dentro. Um alicate, né? Que vai ajudando. Essa parte é um pouquinho mais trabalhosa, né? É. Que é a hora de fechar. Para fechar e... Deixar bem apertadinho para poder a tampinha não ficar saindo do lugar. E eu vou fazer aqui. A gente vai rapidinho para o intervalo. Ai, eu achei legal isso. A cabeça, ela fecha uma tampinha. Que bacana. Fecha com a tampinha. Por isso que encaixa a cabeça direitinho ali. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta, tá? Ah, não? Fica? Dá tempo? Ai, que maravilha. Então, pronto. Ela encaixou aqui a cabecinha. E aqui eu vou colocar. Passa a cola quente. Você vai preencher a cabecinha? Vou colocar a tampa. É, vou colocar a tampa. A tampa de amaciante com a cola quente. E vou colocar o cabelo. Aí preenche com... Mais cola quente. Ah, então por último você pinta. É. E bota o enfeite, né? O lacinho. É. Que é um saquinho de plástico branco. Também a gente está reutilizando. Que a gente faz a... O detalhe do cabelinho do palhaço. deixa eu colar melhor esse aqui porque entrou. Um palhaço bem colorido para trazer alegria, para levar amor. Vamos para essa parte do rostinho? Da pintura. Da pintura? Aí é a gosto. Essa cola é aquela relevo, né? É. É o mesmo tema é uma cola, é uma pintura e uma... Tem que ser com mais calma isso aqui. Então pronto. Para finalizar você faz a pintura, né? Essa parte é fácil, né? Aquela parte que pode até dar para a criança fazer. É, essa é a parte da criança. Para se divertir, pintar, colorir bem. Esse desenho também, de repente. Esse desenho que fiz com a caneta. Perfeito. Então pronto. Está aí o palhocinho da Cristina. Espero que você tenha pegado aí todos os detalhes. E a ideia é essa. usar o que está aí à disposição que de repente iria para o lixo. Você faz alguma coisa, abençoa o meio ambiente e abençoa outra pessoa com muita alegria. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço para o menino. hoje estamos falando amar como Jesus. Que tema especial. Muito bom. E esse já é o nosso último bloco, infelizmente. Mas eu quero agradecer as nossas parceiras. A Theodora Verde que sempre expressa o amor de Deus aqui na minha vida. E faz o programa junto comigo. Eu estou usando aqui esse vestido rosa. Bem feminino com essas bordadas aqui. Lindo. Bem colorido. super confortável. Ainda tem esse detalhe aqui no ombro. Esses cortes que deixam ele um pouquinho mais moderno. Eu achei lindo esse vestido. Obrigada Theodora Verde. E também para compor o look a Fairuz. Sempre aqui fazendo a composição também com o look. Semi-joias. Essa aqui com pedras rosas e dourado. Tem aqui a pulseira. Dá para mostrar? A pulseira com as folhinhas. Eu achei que ficou lindo. Junto com essas flores combinou total. Obrigada Theodora Verde e Fairuz. sempre me abençoando aqui. Nos abençoando que nos inspira e também você que quer experimentar e se apaixonou por alguma peça é só entrar em contato lá com eles. Tem para todos os gostos. Para aquela mulher mais romântica mais moderna. Entra no Instagram deles. Lá tem várias fotos que você vai poder conhecer e também se apaixonar assim como eu. Me apaixonei. Bom infelizmente chegamos no nosso último bloco falar sobre o amor de Jesus. Acho que não tem fim. Não. É infinito. Mas eu queria pedir para vocês dicas práticas para as pessoas que estão nos assistindo como aplicar como viver realmente esse amor e demonstrar ele para outras pessoas. acho que é sempre lembrar que se o Senhor investiu em mim me salvou me perdoou mesmo nascendo pecador porque que eu não posso amar o outro que passa pelo perdão você anda mais uma milha sempre então o Senhor nos ensina isso eu não consigo esquecer aquela passagem da mulher que ele pergunta quem é quem tem a primeira pedra que atire quer dizer ele perdoa então o amor passa pelo perdão passa por andar mais uma milha então vale a pena vale a pena a gente até fazer prova disso em alguma situação que você não sabe o que fazer que você está desistindo você começa a amar e a situação muda eu acho que pedir para Deus muda assim o meu pensamento sobre essa situação ou sobre essa pessoa que eu possa ver de outra maneira uma coisa que eu pedi para Deus e eu aprendi e é engraçado que parece um start parece que muda sabe alguma coisa um mecanismo na nossa mente e Deus falou assim Luana é só você ver em todas as pessoas a minha presença eu e ele diz mas senhor quando foi que te demos pão quando é que te demos comida quando é que foi que nós te demos água quando tu tivesse sede e ele fala todas as vezes que você deu água vestiu alguém deu alimento a alguém atenção amor carinho a alguém você fez a mim isso acho que para mim foi transformador então para a gente concluir a ideia é de que o amor é a única coisa que vai permanecer de tudo que vai sobrar de tudo que existe o amor é que Paulo encerra dizendo é o que vai permanecer tudo vai passar mas o amor vai permanecer porque Deus é amor criou em nós esse conceito de humanidade com capacidade de amar antes que a desumanidade continue desenfreada porque a desumanidade tem causado muitos transtornos na nossa convivência nossa existência nesse mundo nesse planeta que a gente está então a medida que eu humanizo mais ou seja eu me torno mais humano você falou em algum momento sobre amar mais um animal do que um ser humano então isso é um desequilíbrio nós precisamos também amar os animais amar ao nosso semelhante é amar como Jesus e essa essa é a ideia de Deus para nós e tem uma citação de um líder cristão romano que que fala algo muito interessante dizendo que Jesus é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem e trazendo esse esse encontro né que ficou rompido nós não estamos só separados de Deus por causa do pecado mas também estamos separados do outro então Cristo veio unir tanto a nós com Deus e nos reconciliar e nos reconciliar com o outro então o segredo de Jesus foi humanizar e nós precisamos estamos aqui falando como líderes religiosos né como sacerdotes também junto com o povo que também é tão sacerdote quanto a gente mas a nossa capacidade de liderança de influenciar pessoas é nesse sentido e eu acho que é nesse ritmo que a gente tem que seguir todo mundo influencia alguém todo mundo depende de alguém e eu acho interessante a gente pensar é o que que tem me impedido de amar né e orar colocar diante de Deus e dizer Senhor me ajuda até porque é fruto do Espírito Santo né Ele Ele habita em ti Ele te capacita a amar então peça o Senhor que certamente Ele vai te abençoar muito obrigada pela presença de vocês foi realmente muito bom muito enriquecedor e obrigada a você continue aqui na Boas Novas Deus te abençoe vamos amar